Olá, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, vou contar pra vocês como que eu preparo a pele, principalmente pra ir em eventos, pra durar bastante, pra ficar com um contorno, com um ângulo legal. Eu venho contar pra vocês como que eu preparo. Já me perguntaram sobre isso, já me perguntaram sobre maquiagens pra evento, então eu resolvi fazer esses dois vídeos, aí eu vou postar na sequência, primeiro como eu preparo a pele e depois como que eu fiz essa maquiagem que eu usei na Semana de Moda São Paulo Fashion Week. Vem comigo conferir como que eu faço a preparação da pele. Olha, eu aqui sem make, então eu vou começar com um corretivo, esse é de farmácia, não lembra a marca, mas lembrando que os produtinhos vocês podem usar o que vocês tiverem, tá? Eu passo então o corretivo abaixo dos olhos, eu não tenho muita olheira não, mas dá aí um ar mais saudável pro rosto. Em seguida eu venho com o BB Queen, esse BB Queen ele é universal, então ele tem uma cor bem clarinha, mas vai ser ótimo pra o contorno, iluminação que eu vou fazer. Então eu espalho ele em todo o rosto. Lembrando de preencher os cantinhos, tá gente? E é isso aí. Em seguida eu venho com uma base mais escura, essa é pra pele negra, é uns dois tons acima do tom da minha pele, minha pele é mais amarelada. Aí eu vou fazendo o contorno, então eu faço nessa parte mais funda da bochecha e nas laterais do nariz, tal, na testa também. Em seguida eu venho com uma base de alta cobertura, aí você pode usar o que você tiver, tá gente? Mas prevento, eu prefiro de alta cobertura. Aí eu coloco no pincel e eu vou espalhar pelo rosto, nas partes que estão sem aquela base escura, e depois vou subir um pouquinho também pra parte que está com a base escura. E não esquecer daí de nenhum cantinho, aí eu vou espalhando por todo o rosto, devagarzinho, e é isso aí, gente. E vai ficar com o resultado assim, já com um pouco de contorno. Aí eu vou usar uma sombra cinza, pode ser cinza, o tom da sua sobrancelha. Eu vou corrigir então a sobrancelha com o pincel chanfrado. Eu começo sempre pelo meio, tá gente? Pra não ficar aquela sobrancelha forte. Pelo meio, aí eu puxo pra pontinha, e depois eu faço o canto interno no crescimento do pelo e o pincel na diagonal. Volto com o corretivo e passo abaixo da sobrancelha, porque levanta o olhar. Então, você passa abaixo da sobrancelha e dá batidinha com os dedos. Em seguida eu venho com um contorno, gente. Um contorno, pode ser qualquer contorno que você tiver. Aí a gente vai passar como? A gente vai fazer o risco na parte funda do rosto, e depois com o pincel na diagonal você vai esfumando de levinho, assim, pra não ficar marcado. E aí não fica marcadão não, você pode passar abaixo também do queixo, dá uma afinada, e nas laterais do nariz, abaixo do nariz, tal. Fica bem esfumadinho e não fica aquele contorno pesado, marcado. Aí eu venho com uma base, eu vou usar essa base em pó. Você pode também usar um pó compacto, e a gente vai passar por cima de tudo isso, que vai dar uma suavizada ainda maior, deixando tudo muito mais neutro e nada muito chocante, nem tão marcado não, tá gente? Aí você aplica com batidinhas, eu vou pondo com batidinhas, que eu acho que fica mais suave o efeito. E aí o blush. Vou passar então um blush que ele é rosinha com salmão, esse aqui da Make B, aí eu pego nas cerdas do pincel, ó, e passo na maçã do rosto, pra aparecer mais, esse blush ele é levinho, ele é bem bonito a cor, e eu passo então, é, pegando nas cerdas, e aí meio sorrindo, naquele truque que toda mulher sabe, né? A gente vai meio sorrindo e vai passando, eu vou dando esfregadinhas mesmo, tá? Vamos iluminar agora, você pega o iluminador, vou usar esse daqui, eu aplico então no centro do nariz e acima no ossinho do rosto, acima da maçã do rosto. Aí eu pego o dedinho mais leve que a gente tem, que é o anelar, e vou aí dando batidinhas até esse iluminador ficar bem suave e a gente não perceber que tá marcado, e a gente vai dando batidinhas aí e tal. Em seguida eu venho com aquele pincel sujo de pó, tá? Não coloco mais pó, não, e passo por cima. Esse então, gente, é o resultado final, olha a diferença que dá no rosto, gente. Tipo, super ilumina e deixa aquela coisa natural, dá pra já fazer uma make natural assim, do jeito que tá. E aí eu passo um balme, eu usei esse da Carmex, eu passo um balme pra ir hidratando enquanto eu vou fazendo os olhos. E é isso, gente. Tipo, super ilumina e deixa eu saber se nesse passo. E aí eu uso o balme, eu uso o balme, eu uso o balme, eu uso o balme, eu uso o balme. Obrigado.